Pra você que curte futebol e não quer perder nada sobre o seu time Primeiro link na descrição é o link pra você fazer o download do aplicativo OneFootball Lembrando aí que você faz o meu link, esse download Então ajuda aí a gente a manter o canal, a tá melhorando cada vez mais pra vocês, ok? Primeiro link aí na descrição, galera, desce a moral, baixa aí E tamo junto, Matilha, vamo pro vídeo Prociente, antes da partida, tá ligado? Ticinho Cachorro Cachorro E aí galera, RVG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, salve, salve meus manos Vindo aqui, após a DEVC 4.0 Galera, é um vídeo muito importante, é um vídeo trabalhoso também Que eu vou estar mostrando pra vocês o resumo de tudo que tivemos na DLC 4.0 Lembrando, resumo que vai incluir o que? As chuteiras novas, ok? Faces novas de jogadores, tá bem? E jogadores Legends adicionados ao jogo, beleza galera? A parte de gameplay, de correção de patch, isso daí eu vou fazer em outro vídeo Muito importante que você deixe o joinha nesse vídeo Compartilha com a galera dos seus grupos, fala aí mano, resumão de tudo que teve na DMC Ah, outra coisa importante, vou mostrar aqui pra vocês também as alterações de overall Overall é por exemplo, o overall do Ibrahimovic, 85, tá bom? Vou começar pelo Ibrahimovic, vocês já vão entender, então por favor mano, fortalece E comenta aí cara, gostou dessa DMC? Esperava mais O que vocês esperavam? Lembrando que ainda tem atualizações de link que acontecem quando o jogo estiver online novamente Tá? Quarta-feira, 11 horas da noite, o servidor fecha e volta aí na quinta-feira por volta de 5h30, 6h da manhã Por favor, dê uma olhada no canal porque foi uma maratona pra fazer esse vídeo de DMC aí Live de DMC Mas eu tenho que agradecer muito, a galera fortaleceu demais Então, vamos começar Tô aqui, não vou começar pela face, embora eu esteja aqui mostrando a face do Ibrahimovic Acho que a face mais pedida pela comunidade era do Haaland O garoto norueguês que tá jogando muito Mas com o Ibrahimovic no jogo não tem como, velho A galera ama, durante a live, inclusive eu recomendo aí você assistir a live Galera, foi de longe a live mais top que a gente fez sobre DMC, velho Mais top, cara, correu tudo bem na live Dá uma assistidinha lá que ficou legal Aqui primeiro eu quero mostrar as chuteiras Eu sei que tem uma galerinha aí que é viciada em chuteira E eu escolhi o Ibra aqui porque, mano, rapazes, apesar do Haaland tá fazendo muito sucesso Eu tenho certeza, mano, a face do Ibra era a mais esperada Todos esperavam aí Já vou dar um spoiler Não teve atualização aí, ó Queria o Cristiano Ronaldo com coque samurai também, né não, galera? Neymar, cabelo rosa, não tivemos isso, viu, mano? Vambora, vamos começar pelas chuteiras Todas as chuteiras novas aí Principalmente pra galera que curte um rumo ao estrelato Vambora mostrar quais são as chuteiras novas Essa é uma das chuteiras Galera, foram mais de 10 chuteiras novas Mais de 10 chuteiras, então, da hora, da hora demais Vamos começar aqui Primeira chuteira nova, essa Copa, essa Copa 20 aí Essa Mutator Pack Comenta aí qual é a chuteira mais rica que vocês acharam Eu vou falar qual é a mais top, mano Qual é a mais top e tem uma historinha Essa é uma Essa aqui é a segunda A Nemesis Bonitona essa chuteira, hein, mano? Ó, ó o detalhe dela Lembrando que essas da Adidas não tem cardaço, né, velho? É, mano, é um show à parte De design, velho Essa Nemesis Tem essa Predator Muito linda também, hein, mano? Caraca, hein, velho? Isso aqui na loja é o quê? 800 pila, né, mano? Caraca, chuteirinha Aquela que, porra, velho Quando você é mais novo É a galerinha que quer mais nova aí 13, 14, 15 Que tá nas peneiradas aí Ô, mano Já lançou uma dessa aqui Já chega pancosa, hein, pai? Então, vambora Vamos continuar aqui Mano, tem umas chuteiras muito lindas, mano Muito lindas mesmo Essa aqui não é nova Não é nova Não é nova Não é nova É, se eu não me engano As da Adidas foram essas, ok? Aqui da Joma Nenhuma nova Nem da Mizuno, tá bom? A Mizuno aí, ó Só pra mostrar pra vocês os modelos Essa New Balance É a chuteirinha do Manézinho Tá bem? Essa New Balance aqui É a chuteirinha do Manézinho E essa outra aqui É a nova New Balance também Que chegou no jogo Tranquilo? Então, New Balance e Adidas E aqui começamos Com essa Mercurial Essa aqui que Atualmente quem tá usando É o Cristiano Ronaldo É o Neymar O Ibrahimovic Também tá usando ela Essa aqui É a top Padrão Da Nike Mercurial Fechou? Essa aqui tem história, mano Essa aqui se prepara, galera Essa é uma chuteira especial Da Nike Que foi dada pro Mbappé Esse detalhe dourado São Detalhe em ouro Tá bom? Como vocês podem ver Eu vi E, mano A história da chuteira Tem um 93 No bico da chuteira Pra galera que não tá ligada aí Na França Lá é dividido por distrito Vocês lembram que tem até um filme Que chama Distrito 13 Lá na É Um filme Pô De parkour É legalzinho O filme Então, cara O Mbappé Nasceu Nesse distrito 93 Então, por isso que tem esse 93 Aqui E, caraca, meu mano Foi o Caião Caião Rei do Nargas Que trouxe a história Completa dessa chuteira Inclusive Mano Pode dar uma olhadinha aí Em vídeos do YouTube E tudo mais Eu tenho certeza, mano Eu tenho certeza Que vai ter a história Dessa chuteira aí Então, ó Celebram o distrito parisiense De bonde Onde nasceu Mbappé Então, mano É muito Voco Incluindo, ó Tudo de ouro Igual foi pra vocês Aqui Essa parte dourada Muito show Fechou? E é isso, mano Por isso que eu fiquei Na dúvida Desse 93 É porque É o distrito Onde ele nasceu, mano Então, chuteirinha especial Do Mbappé Sinistra, hein Pai Sinistra pra quem Cai Os mano Que vai começar Rumo ao estrelato Aí Mano Eu lançaria Essa com certeza, velho Vambora lá Continuando na Nike Aqui Essas aqui Continuando Essa Phantom Aqui é nova Com esses detalhes Prata Ó Parece que tá em alto Revevo Tá vendo, ó Viu Detalhezinho da Nike Essas chuteirinhas São muito bravos, mano Você tá louco, Matilha É bravíssima, velho Essa também É a nova Phantom Essa aqui Sem o cardaço, né Vocês viram aqui Que ela é lisa, né A minha Phantom Ó Ela muda aqui, né Porque as outras Tem essa parte do cardaço Essa não tem E essa aqui É a última Das novidades Da Nike Aí tem a Tiempo Agora vem A da Puma E se liga nessa, mano Que isso, pai Olha essa Feature da Puma Nova chuteira Então, da Puma E tem mais um aqui Que é A padrão top Da Puma Que é essa Puma One Que, por exemplo Quem tá usando ela É o Lucacão Lucacão tá com essa chuteira Aqui Tá lá, mano Puma One Brabíssima Fechou? Agora pra finalizar Tem algumas chuteiras Da Umbro Essa que tem Esse detalhe aí Meio meio roxo No símbolo dela A Umbro, né, mano Que tem esse padrão De chuteira basicão Assim Embora esse padrão dela Aqui não tem cardaço Mas é um Pô Massa demais, né, mano Top demais, velho E tem a outra Da Umbro Que é essa O mesmo detalhe Ali no símbolo Da Umbro, né Que você pode ver Que é meio roxo E tal Fechou? Então é isso No quesito chuteiras Deixa eu só mostrar aqui Rapidinho O Ibra Tá usando essa nova Da Nike Só mostrar rapidinho Aqui A chuteirinha No pé do Mbappé A chuteirinha especial Velho Cara Coisa linda Muito top Deixa eu entrar aqui Campeonato francês Galera Fica ligado Option 5 Vai sair em breve Compatível com a DVC 4.0 Não se preocupem Ok Gente fovinha Aqui, ó O Neymar, por exemplo Também usa Essa nova Padrão Chuteira da Nike Aquela que eu falei Pra vocês Deixa eu só mostrar aqui Tá lá Não tivemos alterações Aí no Neymar Pô Esperava um cabelo rosa Aí Ia ficar show, hein Mano Até a próxima DVC Imagina Agora Vambora aqui No menino Em Bapote Tá aqui Em Bapote E a chuteira Brabíssima dele Da Nike Ficou Mano Deboche, hein Caraca Detalhe em ouro E tudo mais Show, né Show pra caramba Então Aí Estamos Resolvidos Com as Chuteiras Agora Vamos passar Pro próximo tema O próximo resumo E Aproveitando Já As faces Que a gente vai mostrar Daqui a pouco Antes das faces Eu quero Confirmar Pra vocês Os Legends Adicionados Lembrando Aí Que quem fez Esse trabalho O monstro Aqui Foi o Junior Mantins Ele já Pegou Na data Base Pra galera Que joga No PC Tem como Descobrir Esse arquivo Então Mano Todos Confirmados E Deixa aí Nos comentários Qual Desses Legends Vocês Mais querem Porque Mano Se segura Que tem Muito Monstro Galera Muito Cara Monstro Lembrando Lembrando A partir De hoje Os Legends Só Vem B Tá bom Avaliação Deves Só Vem B Cara Então A galera Vai usar Pra caramba Começando Aqui Por ele Vandervar Até Brinquei Na live Que É O Cara Da Miuca Que Eu Quero 27 Anos Tá Aí Meio Campo Ele Provavelmente Vem Ali Como MLG Se Não Me Engano Vamos Pro Próximo Aqui O Próximo É O Chivu Mano Vocês Lembram Do Chivu Chivuzão Monstro Batedor De Falta Vamos Pro Próximo Ah Deixa Eu Mostrar O Over 83 De Over Zagueirão E 29 Anos Meio Cansadinho Né Esse Aqui É Muito Cansadinho O Cooler Tá Aí Jogador Da República Tcheca Gigantão Né O Cover 28 Anos Over 83 Inzag Mano Mas Só Que Já Lançaram Inzag Meio Cansadinho Também 29 Anos Tá Lá Filippo Inzag Italiano Brabíssimo Aqui Aí Meu Amigo Esse Vem O Rei Dos Cansados Mano Frank Wampard Velho Sim Teve o Frank Wampard Legend Adicionado Lembrando Quando vem Esses Legends Galera Vem por Campanha Então Pelo que Eu já Vi O Pirvo Já Tá Chegando Nesse Primeiro Eu Tô Gravando Esse Vídeo Antes da Atualização Fechou Mano Eu Tô Cara Dois Dias Fritando Nessa DMC E Vambora Galera Pra Trazer Mais Informação Pra Vocês O Próximo Outro Monstro Ryan Giggs Ele Vai Vim Provavelmente De MLE Mais Cartinha Monstro 87 De Over Tá Lá 25 Anos Pirvo Aí André Pirvos Menino 32 32 Já Cansado Né Mano Cansado Mas Bate Falta Pô Monstruosamente Mas Uma Cartinha Bem Cansada Né Velho Infelizmente Né Mano Mas Tá Aí O Pirvo Batedor Monstro Esse Aqui Cartinha Muito Monstro Velho Vamos Pro Próximo Aqui É Morientes Lembra Aí Do Morientes Tá Aí 85 25 Anos Jogador Mediano Centro Avante Próximo Da Lista Arvin Tá Aí Jogador Inglês Né Jogador Iuandês Que Jogou Na Inglaterra Tá Aí O Arvin O Próximo É Ele Mesmo É O Berzeiro Aí Cara Vocês Lembram Do Elber Elber Brasileiro Veio Cansado Também Né Mano 30 Anos Mas Tá Aí Um É De BR O Próximo É O Lau Menino Atacante Aí Também Escocês 85 24 Anos Pode Ser Uma Boa Cartinha Quem Mais Ah Mano Bergome Zaguirão 25 Anos Italiano Vamos Pro Próximo Aqui Inclusive O Bergome Se 25 Anos Outra Cartinha Pode Ser Muito Boa Mano Olha Aí Nakamura Mano A galera Do Chat Na Live Quando Descobriu Que Era Nakamura Tava Confirmado A gente Já Tinha Um Rumor Pô A galera Fã Pra Caramba Do Nakamura Tamo Junto Aí Vambora Esse Aqui Meus Amigos Funk Raika Meu É Um Dos Melhores Jogadores De Todos Os Tempos Aí Joga Muito Velho Você vê ali que joga em todos os setores do meu campo na parte defensiva né Então mano 88 de over e 26 anos Cara Pode ser outra cartinha monstruosa vindo aí Esse aqui eu não tenho nem o que dizer mano Vambastem Olha esse nome mano Depois só pesquisa um pouquinho sobre esse caboclinho velho Atacante 90 de over e 24 anos Quero ver segurar hein Quero ver segurar Gucci 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 aí eu brinquei com a galera Eu lembro que na época dos galácticos né O Gucci participava lá e Ele tinha o apelido de De Bobby Gear velho Tá aí o Gucci E é isso mano Lembrando aí Segue lá o Junior Mantis Ele que disponibilizou Essas imagens aí E cara Vou falar pra vocês O meu favorito aqui Com certeza É o Van Basten Seguido aqui Do Frank Raika Fechou Bora lá Então Esses São os Legends E as Faces Agora Vamos dar uma olhadinha Nas Faces Novas Vamos embora lá E vamos começar aí Pra mim aí Pelo que eu entendi Depois do Ibrahimovic A face mais pedida né A do queridíssimo Haaland E aproveitando aí Sobre o Haaland Eu também quero falar Sobre o over dos jogadores O que eu vou fazer velho Pra gente não ficar Um vídeo tão comprido Como é que vai ficar separado Eu vou deixar aí embaixo A lista completa De todos os jogadores De faces E também Alteração de overall Então se você quiser Alguma coisa É só você olhar aí Eu vou mostrar Os principais Tamo junto Vou mostrar os principais Começando pelo Haaland O Haaland Vou colocar aquela puma Aqui ó Vai ficar chavoso Olha lá Molecote Ficou chavoso Mano Ah mano Brabíssimo Tá aí Jogador norueguês Ele não está Registrado Por quê? Porque ele faz parte De um time Que não tá no PES Então ele só tá na seleção Então o Haaland É um desses jogadores 78 de over Foi pra 80 Lembrando Se você já tem 78 de over Ele não vai mudar Tá bom? Ele só vai mudar Quando você tirar Outra cartinha dele De novo Bora? Outra face Muito foda Adicionada aí Que ficou mano Top pra caramba Wayne Rooney Ele mesmo Aquele que jogou No Manchester United E tudo mais Tá jogando Pela segunda divisão Inglesa No Derby count Mano Olha Essa face Olha que foda Ficou muito top O Rooney Que já tá Idadezinha Um pouquinho avançada Como vocês podem ver 34 anos Mas tá aí É uma das faces Novas Mudando agora Pro Brazuca Inclusive Esse já tinha sido Confirmado pela própria Konami Apareceu No perfil Do Twitter Douglas Santos Que além de atualizar A face Ele também atualizou O over dele Que agora é 79 Antes era 78 Vamos ver Chuteria da Nike Tá aí Tá aí o Douglas Santos Muito top A face dele Jogando pelo Zenit Na Rússia Então tá aí E ele também Teve atualização De over Saiu de 78 Pra 79 Mais uma face Aí Monstruosa O trabalho Trabalho da Konami É muito top Nesse ponto Uma das faces Novas O menino Chirivelo Volante 22 anos Tá aí Não teve alteração De over Mas tá aí A face nova Dele Menininho Da cabeça Um tanto Quanto grande Então tá aí Mais uma face Pra vocês Apresentando Mais um jogador De face nova E over Também novo Ele era 79 E passou a ser 80 de over Ganhou um pontinho De overall Aí Icone Jogador Do Lili Aí tá com aquela Braba da Adidas Ó mano É meio estranho Essa chuteira Né velho Essa Nemesis Aqui Na real Vai ficar meio estranho Ficou meio estranho No pé Mas tá aí A face Do Icone Lembrando Que é um dos jogadores Que também Sofreu alteração De overall Tranquilo Lembrando Vou deixar A lista De todas as faces Atualizadas Aí se vocês quiserem Dar uma olhada Em todas Tá bom Vai tá aí Na descrição A lista E também Na lista Vai ter Isso aqui Que eu vou falar Agora Sobre o overall Dos jogadores Por exemplo Aqui no Barcemona Temos De Jong Que era 85 E passou A ser overall 87 Aproveitando aqui Tem o Arthur Que era bola ouro E agora Ele é jogador Bola preta Ou seja Passou de 84 Para 85 De over Aqui ainda Não roubou A atualização De elenco Porque não Atualizou o servidor Para mim Mas por exemplo O Ansu Fati Retorna A equipe Do Barcelona E ele volta 75 De over Lembra Que o Ansu Fati No início Antes da DFC 3.0 Ele já Estava no jogo E ele era Um jogador Bola Bronze Deixa eu lembrar Aqui O over Do Ansu Beleza O Ansu Fati Por exemplo Ele ganhou Mais 5 De over Ou seja Ele foi De 70 Para 75 Outro Que teve Um over O over Aumentado A pontuação Máxima Foi o Benzema Agora Ele é 8.9 Antes era 8.8 O Casemiro Também Passou de 8.6 Para 8.7 Rapidinho Aqui Agora Vamos lá Para a liga Italiana Que tem Nosso queridíssimo Carreta Lucacão Cão Cão A galera Que já Está ligada Na live Passou De 85 Para 86 Lembrando Se você Tem esse Jogador No My Club Ele não Altera O overall Você só Vai conseguir Pegar ele Com over Aumentado Se você Tirar a Cartinha Dele Novamente Tá bom Outra coisa O overall Dos jogadores Vai estar Também A lista Para você Ver Quais jogadores Tiverem O Overall Aumentado Cara De resumo Foi isso A deve ser Lembrando Ainda hoje Esse vídeo Que eu estou gravando De madrugada Mas Por volta De 6 e meia Da manhã Tem a atualização Semanal Fica ligado Na atualização Semanal Como peço Para vocês É um vídeo Que dá trabalho É um vídeo Que se puder Fortalecer Deixa o joinha E Mano Compartilha Compartilha Esse vídeo Nos grupos Do whatsapp Grupos Do facebook Manda Lá Para a galera E fala Aqui mano Resumão Da dvc Cachoro Entra lá Que você Vai conferir Tudo Lembrando Não vou mostrar Tudo Para o vídeo Não ficar Tão gigante Mas Tá aí O resumo Confei Para vocês De chuteira De nova Faces De legendas Novas Que entraram No jogo De alteração De overall Também Tamo junto É um resumão Espero que tenham gostado Quero agradecer Se você Tá assistindo Esse vídeo E tava Nenhuma Das lives Porque Essa dvc Foi Cara Eu programei O meu dia Para poder fazer A cobertura Da dvc E só agradeço A vocês Valeu O apoio Que vocês Me dão E valeu A confiança De sempre Finalizando o vídeo Por aqui Valeu Matilha Se você É novo Curtiu Deixa o joinha Se inscreve No canal E seja Bem vindo A matilha Tamo junto Finalizando o vídeo Por aqui Rvg Rafa Valeu Falou É nóis Fui Matilha Tamo junto Tô ciente Antes da batida Tá ligado Tipo Eu vim Não Br McConnell Valley Ah 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 Capp Capp Ah Ah Capp Ah Ah Capp Andra e focar suave, dar um jet de quebra